Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 114, versos 5 a 8. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás, montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho, estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus e Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Esse Salmo nos recorda do grande milagre que Deus realizou ao dividir o rio Jordão para que os israelitas passassem a seco e alcançassem a tão esperada terra de Canaã. Essa história, que está registrada no capítulo 3 do livro de Josué, nos apresenta alguns detalhes muito interessantes. Nas palavras de confiança de Josué, o povo diz, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas a saber as que vêm de cima e se amontoarão. Josué, capítulo 3, verso 13. O grande problema é que a Bíblia diz que era o tempo das cheias e o rio Jordão transbordava as margens. Era, portanto, humanamente impossível a travessia a pé naquele momento e eles precisavam exercer naquele momento a confiança total na providência de Deus e acreditar que tudo o que Josué havia falado iria acontecer. Isso quer dizer que eles não poderiam olhar para nenhuma solução humana. Eles precisavam exercitar a fé e a confiança na palavra do Senhor. Portanto, a primeira lição que aprendemos com essa história é que existem momentos em nossa vida que não enxergamos soluções humanas, mas mesmo assim precisamos confiar na palavra do Senhor. Precisamos exercitar a nossa fé e colocar os nossos pés na água acreditando que a bênção que o Senhor prometeu se cumprirá. Porém, existe um fato nessa história. Para que eles pudessem vivenciar esse milagre, Josué lhes diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué, capítulo 3, verso 5. Isso nos ensina uma segunda lição. Só seremos merecedores dos milagres do Senhor quando primeiramente dedicarmos por completo a nossa vida a Ele e reconhecermos a sua soberania em nossa vida. Infelizmente, muitos querem um milagre, mas não querem mudar seu estilo de vida, não querem mudar seus hábitos, a sua rotina, os seus costumes e gostos. Muitos querem um milagre, mas não querem fazer a vontade de Deus em seu dia a dia. Então, como é que Deus pode agir e se manifestar se não estamos preparados para vivenciar esses milagres? É por isso que eu quero convidar você a colocar a sua vida completamente nas mãos de Deus, não importa qual seja o tamanho do rio que você tenha que atravessar, porque aquilo que é impossível para o homem, Deus tem poder para realizar. Então, eu quero convidar você nesse momento para orar comigo, eu quero orar com você, porque pode ser que você esteja atemorizado diante do rio Jordão que está à sua frente, porém, se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, confiar na sua providência, não tenho nenhuma dúvida em lhe afirmar, o rio Jordão vai se abrir. Então, se você acredita nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus que estás nos céus, mais uma vez, nessa manhã, nos colocamos diante da Tua presença e o fazemos com a certeza de que o Senhor tem o milagre para a nossa vida hoje. O Senhor tem o poder nas mãos para abrir o rio Jordão que está diante dos nossos olhos. Muitas vezes nos deparamos com situações em que humanamente não temos saída e não temos a mínima capacidade de resolver, mas o Senhor é capaz, o Senhor tem o poder, o Senhor pode realizar este milagre em nossa vida. O Senhor é o Deus dos milagres. Por isso, Pai, eu coloco a vida de cada um desses Teus filhos nas Tuas mãos, esses Teus filhos que precisam hoje de um milagre, de algo que humanamente eles são incapazes de realizar. Que o Senhor ouça a oração deles, que o Senhor esteja atento à necessidade deles e que segundo a Tua vontade, segundo o Teu amor e a Tua misericórdia, o Senhor faça cumprir na vida deles o Teu querer, a Tua soberana vontade. Portanto, Pai, toma a todos nas Tuas mãos, hoje e sempre. Abençoa-nos. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com a mensagem de hoje, compartilhe com os seus amigos. Se você tem alguma necessidade, coloque aí no chat. Vamos juntos orar uns pelos outros. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida hoje. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.